Oi, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é Cristiano Nascimento, para aqueles que ainda não me conhecem, e aqui no canal você encontra as melhores ofertas, as melhores promoções das melhores lojas. Eu faço uma pesquisa de preço e trago aqui no canal para a gente junto estar conferindo. No vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos, vamos estar vendo mais preços de armário de cozinha que eu achei na Magazine Luiza. Bora lá conferir então. Armário cozinha de aço, da marca Itatiaia. Três peças, sem balcão. Ele está por apenas R$ 949,00 ou em 12 vezes sem juros. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Seja sempre muito bem-vindo aqui no canal. Olha a parte de cima aqui. Esse é o armário de aço da marca Itatiaia. Veja ele por dentro, as repartições. Está aí essa opção de armário da marca Itatiaia. Esse outro é o armário de cozinha 4 peças, 3 portas e 2 gavetas, que estava por R$ 489,00 e agora está por apenas R$ 369,55,00. Ou divide em 12 vezes sem pagar juros. Veja a parte de cima. Vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo. Ele é simples, mas olha, cabe bastante coisa dentro também. A parte de baixo, as repartições, tudo direitinho. Esse aí é mais uma opção de armário. Beleza? Esse outro é o armário de cozinha 4 peças e 3 portas, que estava por R$ 489,00 e agora está por apenas R$ 369,55,00. E divide em 12 de R$ 32,42,00 sem juros. É o mesmo armário, mas muda a cor, né? Esse é a cor vermelho, vinho, né? É vinho. Está aí a parte de cima e a parte de baixo. A gente já deu uma olhada por dentro, como ele é, as repartições. Então você tem duas opções de cores, né? Nesse modelo de armário, beleza? Esse outro é o armário de cozinha 8 portas e 2 gavetas. Esse estava por R$ 654,80,00. Agora está por R$ 434,12. Ou em 12 parcelas de R$ 36,16. São 8 portas e 2 gavetas. Veja aí como ele é por dentro. Com as portas abertas, beleza? Então é esse aí, mais uma opção de armário. Esse outro é o armário de cozinha 12 portas e 1 gaveta, que estava por R$ 999,00, agora está por R$ 553,41. Ou em 12 de R$ 51,24 sem juros. Vamos dar um zoom aqui nas imagens para a gente ver como ele é, né? Aí está ele por dentro, as repartições, tudo direitinho. E ele por fora, bonito, né? Vamos para o próximo, que é o armário de cozinha completo. Mirela. Esse estava por R$ 999,00 e agora está por R$ 699,00. São R$ 200,00 de desconto. E divide em 12 vezes e fica parcelado de R$ 64,12,00 sem pagar juros. Vamos dar um zoom aqui na imagem para a gente ver melhor. Aí está a parte de cima e agora a parte de baixo desse armário, que está por apenas R$ 699,00. Vamos ver ele por dentro, as repartições. Para você ter uma ideia de o que cabe, se fica bom para você. Beleza? Vamos para o próximo, que é o armário de cozinha completo. Mirela. Esse estava por R$ 999,00 e agora está por R$ 699,00. São R$ 200,00 de desconto. E 12 vezes de R$ 64,72,00 a parcela. A parte de cima, vamos ver a parte de baixo dele aqui, olha. Um armário bonito, né? E vamos ver ele por dentro, as repartições. Tudo bonitinho, tudo certinho aí. Beleza? Para a gente ir para o próximo. Se você já está gostando, deixe o seu like. E eu agradeço. Muito obrigado. Armário de cozinha kit, oito portas, está por apenas R$ 419,08. Ou divide em 12 parcelas de R$ 36,76. Está aí esse armário. A parte de dentro dele, as repartições. E vamos para o próximo, que é esse armário. Eu já fiz outros vídeos com ele. É muito bonito, né? E esse armário, ele é cinco peças. Ele estava por R$ 939,00. Agora está por R$ 711,55. Veja como ele é bonito, esse armário. As repartições dele por dentro. Cabe muita coisa dentro dele. Muito bom mesmo. Bonito e barato. R$ 711,55. Armário kit de cozinha cinco portas. De R$ 759,00 por R$ 578,55. Ou divide em 12. Fica a parcela de R$ 50,75. Sem pagar juros. Nesse lindo armário aqui. Preto. A parte de baixo dele. Vamos ver por dentro, né? Está aí, cabe bastante coisa também. Deixe no comentário também o seu nome, a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra. Muito obrigado. E vamos para essa cozinha compacta de nove portas e duas gavetas, suspensa, armário e balcão, por apenas R$ 476,90. E divide em 12 vezes e fica a parcela de R$ 39,00. Veja a parte de cima dele, a parte de baixo. E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto. Ele é aberto, a parte de cima e a parte de baixo. Para a gente estar conferindo junto aqui como é esse armário, que está por apenas R$ 476,00. Cozinha compacta, baía, sete portas e duas gavetas, suspensa, armário e balcão, por apenas R$ 469,90. E divide em 12 vezes de R$ 39,16. Vamos ver aqui a parte de cima, de baixo. E vamos ver por dentro como é. Está aí, ó. Deixa eu ver aqui a parte de baixo. Se você achar que está passando rápido, você pode dar uma pausa no vídeo para ver melhor as imagens. Beleza? Cozinha compacta, madeza, diamante com armário, balcão e tampo, que estava por R$ 1.209,99. Agora está por R$ 797,99. Ou em 12 parcelas de R$ 66,50 sem juros. Lembrando que na Magazine Luiza, você compra no site e retira na loja mais próxima da sua casa, sem pagar frete. Ou você recebe na sua casa, também sem pagar frete, se estiver na loja mais próxima da sua casa. Então, tudo isso você confere dentro do site e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Beleza? Cozinha compacta, madeza e milho com armário e balcão de R$ 754,99 por R$ 654,99. Ou em 12 de R$ 54,58 sem pagar juros. Vamos aqui ver a parte de baixo dele. E vamos ver a imagem por dentro. Deixa eu procurar uma imagem melhor aqui. Essa daqui. Beleza? Então, está aí como ele é por dentro. Cozinha compacta, madeza e milho com armário e balcão, que estava por R$ 799,99. Agora está por R$ 699,99. Ou em 12 de R$ 58,33 sem juros. Vamos dar um zoom aqui na imagem. Lembrando que essa semana eu coloquei outro vídeo de armário, que tem outros tipos de armários e outros preços também aqui no canal. Se você ainda não assistiu, depois que terminar de assistir esse vídeo, é só procurar aqui no canal. Que eu subi um de armário, um de cooktop e esse agora de armário novamente com outros modelos. Cozinha completa, 100% MDF, madeza, com armário, balcão e tampo. Estava por R$ 2.569,99 e agora está por R$ 1.659,99. Ou em 12 de R$ 138,33 sem juros. Veja como é bonito esse armário. 100% MDF. Ele é muito bonito mesmo. Gostei. E aí, você está gostando? Qual desses armários você achou mais bonito? Deixe aí nos comentários. Vamos interagir. Vamos compartilhar aí. Beleza? Cozinha completa, armário e balcão. De R$ 2.419,90 por R$ 1.682,91. Ou em 12 de R$ 155,83. Mais um belo armário esse daqui, hein? Concordam comigo? Muito bonito. E o pessoal que é corintiano aí, ó. Vai achar mais bonito ainda, né? Porque ele é preto e branco. Brincadeira. Tá aí. Cozinha completa, né? Ele é armário e balcão. Por R$ 1.682,91 esse lindo armário. Esse outro também é muito bonito. É uma cozinha completa com armário e balcão que eu achei na Magalu. Que estava por R$ 3.109,90. Agora está por R$ 2.150,91. E divide em 12 vezes e fica a parcela de R$ 199,16. Vamos dar uma conferida aqui na imagem. Deixa eu dar um zoom na parte de cima e na parte de baixo. Que lindo armário. Deixa eu ver se eu encontro a imagem dele aqui, mostrando por dentro. A imagem está pequena, mas a gente dá um zoom. Veja quanta coisa cabe dentro desse armário. Vamos lá para o próximo, que é cozinha completa, compacta. Madeza e milho com armário e balcão. Estava por R$ 789,99. Agora está por apenas R$ 689,99. Ou em 12 de R$ 57,50. Vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo. E deixa eu procurar aqui. Não, esse, isso. Olha só como ele é por dentro, com as portas abertas. Um forte abraço a todos que estão com a gente até aqui nesse vídeo. Muito obrigado. Cozinha completa, madeza e milho com armário e balcão. Que estava por R$ 1.097,99. Baixou e agora está por apenas R$ 997,99. Ou em 12 de R$ 83,17. Aqui no canal CM Nascimento, a gente sempre está fazendo pesquisa de preço. Atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Então aproveita e deixa aí os comentários. Qual oferta você quer ver no próximo vídeo. Que eu vou estar fazendo uma pesquisa de preço. E trazendo aqui no canal para a gente junto estar conferindo. E ficar atualizado por dentro das melhores ofertas. Cozinha completa, madeza e milho e drive. Com balcão, armário, aéreo. Estava por R$ 1.209,99. Agora está por R$ 889,99. Ou em 12 de R$ 74,17. Olha a parte de cima dele. E a parte de baixo. Desse armário. Que achei muito charmoso ele. Vamos ver por dentro. Está aí. Uma excelente opção. De armário. De cozinha. Beleza? Cozinha completa, madeza, topazio. Com armário, balcão e tampo. Que estava por R$ 1.609,99. Baixou e agora está por R$ 1.089,99. Ou em 12 de R$ 90,83. Sem juros. Vamos dar uma olhada aqui. Muito bonito também. Cada um mais bonito que o outro. Não é verdade? Vamos ver aqui o lado de dentro dele. Lembrando que se você não encontrar nesse vídeo o produto que você está pesquisando. Dê uma olhadinha no outro. Que eu subi. Está bem perto. Próximo desse. Que está muito bom também. Tem muitos outros armários. Cozinha completa, madeza, topazio. Com armário, balcão e tampo. Que estava por R$ 1.559,99. Agora está por R$ 1.035,49. Olha que bonito esse armário, gente. Muito bonito mesmo. Por R$ 1.035,49. À vista, né? Se você dividir. Ainda dá para dividir até em 10 vezes. Sem pagar juros. Nesse lindo armário de cozinha. Olha aí por dentro como ele é. A parte de baixo. E está aí mais uma opção de armário. Esse outro é o kit cozinha compacta. Júlia armário suspenso. Balcão. Quatro peças e oito portas e duas gavetas. Por apenas R$ 435,00. É isso mesmo. Só R$ 435,00. R$ 435,00. Vamos ver aí como ele é. Ele é um armário simples. É verdade. Mas é aí uma opção. Para quem está procurando. Um armário bem em conta. Esse está por R$ 435,00. Que eu achei na Magazine Luiza. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Esses são os achados de hoje. Muito obrigado por ficar até aqui com a gente. A sua companhia é muito importante. Deixe aí nos comentários. O que você achou desse vídeo. E qual é as ofertas que você quer ver no próximo vídeo. Está certo? Não se esqueça de deixar o seu like. Para dar uma força aqui no canal. Para ajudar a gente. Motivar a gente a fazer mais vídeos. E também se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho. Para ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom para você e toda a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.